Escreve alguma coisa aqui pra mim, Silvia. Gente, vocês não tem noção. Quem conhece a Silvia Borba já das minhas lives, tudo bem. Mas vocês que não conhecem essa mulher chamada Silvia Borba, é uma cantora. Espetacular, muito espetacular, muito maravilhosa. Olha, quem tem joga na Tia Ribeiro, olha ela. Senhoras e senhores, gostaria de apresentar Silvia Borba, diretamente de Londrina. Oi, minha querida. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Eu vou abaixar o meu som aqui, pra não dar cheado. Tá me escutando bem? Eu tô. Deixa eu ver se eles estão. Oi, gente. Boa noite. Ó. Olha, quer cantar uma canção do Noel? Eu quero. Eu posso cantar... Eu posso cantar... Eu posso cantar... Ai, esqueci o nome. Você pode cantar o que você quiser. Só não canta... Esse é o seu repertório. Ó, eu cantei. Feitinho de oração, X do problema, não tem tradução, dá-go apaixonado, conversa de butiquim, quando o samba acabou. Tá. Eu vou cantar essa música aqui, que eu não me lembro agora o nome, mas eu vou cantar. Essa música que me lembra muito a minha mãe, viu? Essa que eu vou cantar agora. É. Nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu começo Numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato e sem bilhete Sem luar, sem violão Perto de você me calo Tudo penso e nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero o seu beijo Mas meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa, amiga Pedi que você me diga Se você me quer ou não Diga Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação E as pessoas Que eu detesto Diga sempre Que eu não presto Que o meu lar É um botiquim Que eu Arruinei Sua vida Eu não mereço A comida Que você Pagou Pra mim Essa música É a música do Noel Que minha mãe mais gosta Também Essa O último desejo Quando você falou assim A minha mãe gosta dessa música Eu falei É o último desejo Fiquei pensando E eu tô pensando aqui Silvia Eu não sei se eu tenho estrutura Pra assistir um show seu inteiro Não Olha A gente vai ter que Eu vou ter que Sei lá Não sei Não sei o que vai acontecer Comigo Quando eu ver o show seu inteiro Não Porque uma música Você já acaba comigo Com uma canção Meu amor Imagina 15, 20 Meu Deus O que vai ser de mim Silvia Borba Eu não sei o que vai ser de mim Receba os aplausos Da plateia Todo mundo deve estar Obrigada Porque você é muito maravilhosa Lindo Muito obrigada Muito obrigada Eu te abençoe Até mais tarde Até mais Um beijo Minha querida Beijo Beijo Vocês entenderam Deu pra entender Por que eu chamei Gente Cantar Assim O brasileiro Normalmente O brasileiro sabe cantar É muito difícil A gente encontrar Pessoas assim Que Geralmente aquela pessoa Que Que canta Sem respeitar nada Melodia Métrica Nada A pessoa Ela não ouve Ela não ouve música Às vezes Ou então ela ouve E ela é egoísta Ela ouve Mas ela continua cantando Na cabeça dela Ela não quer O normal do brasileiro É ser afinado É saber cantar Isso Nós somos um povo musical Mas Existem outras pessoas Dentre nós Assim A gente pode destacar pessoas Que não só tem facilidade Pra cantar Pra achar a melodia certa Mas Tem a facilidade De passar a verdade Do verso E essa canção É uma canção Muito triste E muita gente Canta essa canção Com um sorriso No rosto E às vezes Continua lindo Pra gente que tá ouvindo Mas olha A interpretação Dessa mulher Sabe Uma canção Que a gente conhece Bastante E eu tô aqui Quase me traindo Sabe Quase dei uma choradinha Assim Dei uma segurada Falei Não, peraí São 8h36 Vamos segurar A onda um pouco Mas ela Ela tem uma verdade No canto Assim Que me lembra muito Da Alva de Oliveira Ela tem A Silvia Ela tem uma Acredito eu Que ela deva ser fã Da Dalva E ela não imita A Dalva não Ela tem uma emissão De voz Uma maneira De respirar De soltar O verso Que tem uma influência De Dalva de Oliveira Tem uma influência Forte de Araci De Almeida Nunca conversei Disso com ela Mas ela me emociona Muito Ela Ela me emociona Muito Ela começa Uma canção No primeiro verso Ela já ganhou A pessoa que tá A pessoa que tá assistindo É Uma mulher maravilhosa E que eu acho Que o Brasil inteiro Merece conhecer Silvia Borba Vamos pra Bom E aí Obrigado.